Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Zorro Brasil. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria e gerencia diferentes organizações dentro do mesmo CRM, certo? Usando o mesmo usuário. Então, vamos lá. O Zorro CRM permite que os usuários acessem várias contas organizacionais usando esse mesmo endereço de e-mail. Então, isso é muito útil para organizações que mantêm diferentes contas de CRM para gerenciar os seus negócios, como, por exemplo, um franqueado, uma subsidiária, ou até mesmo quando você quer dividir a sua grande empresa em duas diferentes empresas, com duas organizações dentro do CRM. Por exemplo, quando você tem um processo de vendas e quer ter um outro CRM para serviços que você presta, Então, você pode criar duas organizações dentro do CRM e convidar os seus usuários para fazer parte de ambas. Tem duas maneiras diferentes pelas quais o usuário do CRM pode fazer parte de várias contas, várias organizações. Então, a primeira é criando a conta organizacional, né? O administrador, ele pode criar mais de uma organização e acessar elas com o mesmo usuário e aceitando convites de outras organizações. Então, nesse caso, é o usuário, né? Que ele não é um administrador, aceita ou recusa fazer parte da organização, né? Com um convite que é enviado a ele. Entretanto, essas licenças precisam ser compradas pelo administrador separadamente. Então, se eu quero ter um usuário que eu já tenho nessa minha organização do CRM em outra organização, eu tenho que comprar uma licença para ele dentro daquela organização também, certo? Cada usuário pode fazer parte de até 10 contas. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente cria essa organização. Eu já estou aqui, né? Na minha página inicial do CRM. Então, vamos lá. Muito fácil, tá? Clicando aqui na nossa fotinho, no canto superior direito, vai aparecer a organização vigente. Essa organização aqui é a que está em uso nesse momento. Então, eu estou vendo os dados dela aqui na minha tela. Clicando aqui na setinha, eu tenho acesso à minha outra organização que já está criada. Então, essa aqui é uma outra empresa com um outro CRM. E eu posso clicar aqui em gerenciar para gerenciar essas contas ou criar uma nova organização. Vamos clicar aqui, então. Já abriu aqui a minha página. Já tenho aqui as duas organizações que eu já criei. E vamos clicar em criar uma nova organização. Aqui eu preciso preencher algumas informações obrigatórias e algumas também que são opcionais para a minha organização. Então, eu vou colocar aqui o nome da empresa. A URL dela aqui já atualizou, mas eu posso também criar uma URL diferente. Então, eu posso adicionar, né, caracteres. Vou colocar aqui. Então, vai ser por essa URL que vamos acessar essa organização. O telefone. Tenho que colocar um telefone válido. Então, vou colocar aqui o meu. Vou selecionar aqui a linguagem, tá? Vou selecionar português, Brasil. O fuso horário. E aqui é o local, né? O país onde eu estou situada. Aqui eu vou colocar para selecionar, para carregar dados de amostra. Então, quando eu abrir o meu CRM dessa organização, ele já vai me carregar vários dados, que são dados de amostra do CRM. Não são, por exemplo, leads que eu importei, não são informações que eu coloquei no meu CRM. Eles são dados apenas para demonstração, certo? E vou clicar aqui em criar a organização. Vamos aguardar. Ela já está sendo criada. Perfeito. A minha organização já foi criada. E os dados dela já estão sendo importados aqui, certo? Aqueles dados de demonstração que eu falei. Então, aqui em cima a gente pode ver que essa organização foi criada no empresarial, tá? Na avaliação de 15 dias. Você pode, por aqui, atualizar, fazer um update de conta, certo? E também, agora a gente precisa adicionar os usuários à nossa organização, certo? E agora, como é que eu faço para essa organização ser a organização padrão? Então, toda vez que eu entrar no meu CRM, essa será a organização padrão do meu usuário. Eu vou clicar aqui na minha fotinho e acessar aquele mesmo local onde a gente criou a organização, clicando aqui na seta e em gerenciar. Então, aqui eu tenho a organização padrão atual, certo? E a organização que eu quero definir como padrão. Então, é só clicar aqui em definir como padrão. E pronto, já foi migrada para essa organização. Ela já foi definida como padrão aqui dentro do meu CRM, certo? Agora, você me pergunta, né? O que acontece, por exemplo, se eu for desassociada dessa organização? Ou então, se essa organização é excluída, ela é encerrada e ela está aqui como padrão? Então, nesse caso, no próximo login que eu fizer no CRM, ele vai, é só acessar essa página, essa mesma página que a gente acessou e selecionar uma outra organização como padrão, certo? Então, é só fazer isso, eu não vou ser excluída das outras organizações e eu não vou ter problema para acessar elas, tá? Uma vez que essa aqui está definida como padrão, se ela for deletada ou eu for desassociada da organização, é só selecionar uma outra como padrão. Agora, eu voltei aqui para a minha nova organização. Como é que eu importo esses usuários agora para essa organização, né? Então, é só clicar aqui em configurar usuários. Aqui a gente vê que só tem o meu usuário, né? Eles não são automaticamente importados de outra organização para essa. Eu vou clicar aqui em criar novo usuário e aí aqui é só colocar as informações do usuário. Vou colocar aqui o meu usuário de teste, tá? Preenchi o nome e sobrenome, agora eu vou colocar o endereço de e-mail válido e aí aqui você já pode ver que tem uma mensagem ou um convite será enviado para esse endereço de e-mail. Então, o meu usuário vai ter que aceitar, pelo endereço de e-mail dele, ele vai ter que aceitar fazer parte da minha organização. Vou colocar aqui, atribuir uma função, né? Para o meu usuário, vou colocar ele aqui como gerente. Essas são as funções que eu tenho criadas. Então, se você precisar associar esse usuário a outra função, você precisa criar ela primeiramente, tá? E vou colocar aqui um perfil dele como perfil padrão. Vou salvar. E prontinho, esse usuário já recebeu o convite por e-mail para fazer parte da minha organização. Assim que ele aceitar, ele vai poder, ele vai estar aqui como um usuário ativo. Outra opção que esse usuário tem de aceitar o meu convite é a seguinte. Se ele já faz parte da minha outra organização, quando ele vier aqui, ó, na minha outra organização, ok? Ele entrou aqui e clicou em gerenciar as organizações, vai aparecer aqui um convite para ele aceitar fazer parte da minha organização, certo? Então, são dois modelos de aceitar esse convite. Ou por aqui, ou por e-mail. Esse usuário deve aceitar ou recusar o convite da organização em até sete dias, tá? Tanto por e-mail quanto nessa página aqui. Então, ele tem um prazo, não pode passar de sete dias porque o convite vai ficar inválido. Aqui também, sobre os usuários, é importante lembrar que qualquer usuário pode fazer parte de até dez contas com algumas ressalvas, tá? Essas contas podem estar em diferentes edições do CRM, as edições pagas, o CRM Plus ou o Zorroan. O CRM gratuito não inclui essa possibilidade de gerenciar várias organizações, certo? Dessas dez contas que esse usuário pode ter, como superadministrador ou administrador, ele pode criar até cinco novas organizações, tá? Um usuário pode criar apenas uma conta CRM Plus e pode fazer parte de nove outras contas CRM Plus por meio de convites recebidos de outras organizações. E quanto ao Zorroan, ele pode fazer parte de apenas uma conta do Zorroan e parte de outras contas do Zorroan como usuário externo, certo? E aí, referente a integrações, se eu for integrar uma outra plataforma com o meu CRM, ela vai integrar direto com essa organização padrão que eu defini aqui? Então, essa parte, ela acontece de uma forma diferente. Ela não vai integrar direto com a organização padrão, tá? Então, você não precisa ficar fazendo a gestão aqui de organização padrão conforme você vai selecionar uma integração. Isso não tem nada a ver. Então, como é que acontece referente à integração? Vou mostrar aqui uma foto para vocês que ilustra exatamente quando, como acontece. Quando você seleciona via outro aplicativo o Zorro CRM para integrar, ele vai te aparecer esse campo aqui, ó, que diz selecione a organização do CRM. Selecione o nome da organização do CRM. Então, vai aparecer aqui lá na outra aplicação onde você está tentando integrar todas as organizações que você tem. Voltei aqui, pessoal, para a minha página inicial do CRM. Só para pedir que vocês deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber mais conteúdo do Zorro. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Muito obrigada e até a próxima!